Oi Brasil, mais um vídeo aqui no canal e agora eu vou mostrar pra vocês minhas escolhas. Eu tive o prazer de dar um pulinho na Dona Charme e pegar 5 looks da nova coleção e vou mostrar agora pra vocês. Vamos lá? É plus size, entrega pra todo o Brasil. Sexta-feira por aqui. Sexta-feira é dia de lançamento na Dona Charme, loja que fica no braço. Moda plus size pra vocês. Do 44 ao 52, olha que lindo esse look. Animal print, marias, manguinha, mais fru-fru. Temos uma gota, cintura marcada com drapeado diferenciado e um toque de seda Brasil, que peça incrível. Fresquinha, levinha e forrada pra vocês. Lembrando, loja física no braço, mas se você quiser comprar só uma peça, também você consegue através do site. Vou deixar aqui pra vocês. Vamos combinar que esse look tá chiquete, né, gente? Thule numa estampa maravilhosa, floral. Olha esse look, gente. Que graça. Comprimento mais midi. Ele tem a manga finalizada com elástico. Amei a combinação de cores. Tanto que eu trouxe cor vibrante, tanto nos pés, quanto na bolsa. E ele ficou incrível. O decote é V, detalhe de fru-fru. E temos uma peça coringa pra você usar em várias ocasiões. E eu vou falar pra vocês agora desse meu sapato maravilhoso que tá todo mundo me perguntando, gente. Vamos lá. É sofisticada a shoes. Esse salto incrível, super em alta, tendência, com um croco maravilhoso nesse tom de azul cobalto, que também é tendência, confortável, elegante, com preço top, que vocês só acham na sofisticada. E é claro que eu vou deixar um cupom de desconto pra vocês arrasarem e já correrem pro site, pro Whats, pra chamar de seu também, Brasil. Olha que lindo! Olha esse vestido que lindo, gente. Duas cores juntas que ficam incríveis. O pink com laranja. Trouxe uma na bolsa, outra no escarpão. E olha esse vestido com esse crepe que tem um toque diferenciado. Ele é longo, com detalhe de babado, uma torção no decote, manguinha. E aquele longo pra você arrasar aí de Dona Char. Gente, olha esse preto nada básico por aqui. Esse vestido longo. Ele tem uma estampa que parece um poá, mas é uma estrelinha. Ai, que delicado! Amei! Ele tem esse shape mais larguinho, com marias. Um crepe bem gostosinho, gente. Bem leve, que te dá conforto. Zíper na lateral. E você consegue fazer várias produções com essa peça. Olha que graça que ficou no corpo. E pra gente fechar com chave de ouro, olha esse look. A gente tá assim, né? Numa transição aí de estação. E o legal é que a gente tem uma peça leve, porque tá calor de verão, mas já tem um tomzinho aí com o pezinho no outono. Olha que lindo, gente, esse look. Uma graça, né? Verde, decote. Esses botões que não são funcionais. É só mesmo pra te dar aquela alongada. Ele tem a cintura marcada, manguinha, forrado. Aquela peça incrível. E aí, Brasil, gostaram? Lembrando que tem atacada e varejo com o link na descrição do vídeo. Beijos, Deus abençoe e até o próximo vídeo.